Música Então gente, a gente acabou perdendo o tour Na verdade eles não mandaram mensagem pra gente Que seria 8 e 15 e não 8 e meia No nosso papel tá até 8 e meia Mas o nosso tour vai ser amanhã E agora a gente tá indo Facear nas ruas de gramado Pra achar alguns pontos turísticos Que nem a gente fez ontem Estamos querendo achar a cabine telefônica Que imita a cabine de Londo Que é muito linda Música 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 Ai gente, olha que lugar Olha isso aqui gente Gente É sério É incrível você sair de um lugar assim E você dar de cara com essas casinhas Iritinhas Bom Passamos por aqui ontem E a gente Esse chapéuzinho aqui ó E chapéu coco Eu comprei aqui na loja Na internet Ele costuma sair uns 70 reais E aqui na loja Nas lojas aqui Esse chapéu saiu a 35 reais A vista Eu achei assim Muito baratinho Parece que as roupas aqui de frio Só um encontro A gente não chegou a entrar em loja Mas parece que sim Pelo menos Pelo menos Nem entramos Pra não Pra não gastar tanto Né gente Ah, ontem a gente foi na cara de mal A gente gastou quase 500 reais Naquele trem Tipo assim Mas cada Assim Cada um 100 reais Eu nunca tive uma conta É verdade Eu nunca tive uma conta Com 500 reais Num restaurante É Mas como assim Mas também valeu a pena Né Porque De qualquer jeito A gente não teve só A parte de Rodízio A gente teve atrações Sem contar que a gente Subiu no palco Vocês vão ver no vlog anterior Aí A rodada de rum Ah é Bebemos a rodada de rum Com os piratas E ainda subimos no palco Ainda Causamos Gente Causamos Ai gente Essas Essas árvores Canadenses São lindas São incríveis E Eu dei uma rodinha Na programação A cara Ai que lindas E aqui é tudo muito florido Tudo muito Organizado Higiênico Eu não mostrei pra vocês Ontem Mas o O O banheiro Onde a gente tava Do cara de mal Até o banheiro É personalizado Era uma pedra É tipo um vidro A pia era um vidro Grande Cheio de pérola Em cima Com 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 Como é que fala Aquelas Aquelas conchas Não tem aquelas conchas Que tem pérola Né Conchas de mar Transparente Assim No teto É Tampando as luzes Uma luz bem azul Imitando o mar mesmo É muito legal Aqui a gente tem O chope do Do lanches Gente a rua é tudo Muito limpinha As trenzinhas ali Ai Você achou a Garibaldi? Tá no Mas Fala onde a gente tá indo Tenta achar ela Pra gente seguir Eu sei que é Umas encruzilhadas Dessa aqui Se não for pra baixo Pra cima Tem muita loja Roupinha Olha as botinhas Nossa Sapatilha 289 Nem tudo É barato Aqui não Olha O que achamos Meu Deus Meu Deus A cabine Telefônica Achamos Ela tá na rua Garibaldi Tá aqui pertinho Da Esqueci o nome Perto da igreja Atrás da igreja Praticamente E tá aqui A galera tá ali Tirando foto Daqui a pouco A gente vai tirar foto Também Ai gente Bom Como eu não fiz o tour Pelo quarto ontem Porque a gente chegou Na Eufórica Querendo ir nos lugares Conhecer Hoje eu vou fazer o tour É No hotel que a gente ficou Então vamos começar Daqui de fora Tá A gente tá no hotel 302 Esse é o hotel Alameda Alegra Ele fica no centro De gramado Então Logo aqui A gente tem Tipo um armarinho Né De guardar Edredom Guardar Talvez Se as pessoas quiserem Né Pendurar Aqui ó Camisas Já fica aqui também A gente pediu O hotel Um Como é que fala? Um passador Um ferro elétrico Um passador Um ferro elétrico Porque aqui gente Ah Uma dica aqui É sempre 220 A voltagem E a gente Eu andei enrolada nisso Porque A maioria das minhas coisas É 110 Acho que a única coisa Que não é Além do celular É o Babyliss Que é 220 Então a gente acabou Pedindo eles O O ferro elétrico Pra passar a roupa Enfim Aqui a gente tem Uma mesinha Tá Com a cadeirinha Um estofado Bem fofinho Gostosinho Temos aqui O frigobar Que é uma grossinha E aí eles deixam Eles deixaram Um copo aqui também Tem copo Refrigerante Água Algumas águas A gente acabou Comprando e trazendo Pra cá Um suquinho Bom Depois eu vou No banheiro Aqui a gente Tem a cama De casal O quarto Tem Na verdade Três camas Com uma cama De casal Cama de solteiro Criado mudo Que é uma gracinha E as coisas Lá em cima Vocês podem falar Tá Vocês não ficam Com vergonha não Tá bom Ah já tô tirando a roupa Aqui a TV Ó Enorme Que a gente ainda Não ligou a TV Cobra pra ligar a TV Isso que eu ia perguntar Agora Se cobra pra ligar a TV E gente É Ar-condicionado Tá Eu não entendi A parte do ar-condicionado Deve ser porque Dormiu Ligado Porque fica abafado Né Legal Porque fica abafado Aqui ó Por que que fica abafado A gente tem uma sacadinha Fechadinha Aqui embaixo Que dá pra ver tudo lá É Muito legal Gente E é tudo limpinho Tá vendo Eles A gente saiu E agora que a gente voltou É Deixa eu Deixa eu Deixa eu fechar aqui A gente voltou E já tava tudo dobradinho Tudo arrumadinho As Camaleiras Arrasaram Agora vamos pro banheiro Por último Temos o banheiro Do hotel Alameda Alegra A gente tem aqui Um secador Top Demais Esse secador Porque Eu achei que ele não ia secar O meu cabelo Mas ele tem uma pressão Muito grande 220 também É A pia aqui A baguncinha delas Aqui também Mas Elas são Elas tão bonitinhas Olha como é que elas tão arrumadas Elas deixam as coisas tudo arrumadinhas Tá vendo Cara não tô em nada Ai gente Enfim O vaso sanitário E aqui o box O legal desse chuveiro É Ele deu uma coça pra gente Porque ele tem Essa parte de abrir E você tem que virar Pra quente Ou pra frio E jogar pra cima Pra abrir E é uma pressão enorme Muito grande Eu espero muito Que vocês tenham gostado Fiquem ligadinhos aí Que vai vir mais vlogs Pra vocês A gente vai fazer Tour de canela Pra gramado Que a gente não fez hoje Mas vai fazer amanhã Amanhã não Domingo E tem o tour Uva e vinho Também pra fazer E o beijo Gente Tchau Boa noite Ovinho Mais uma noite De vlog Aqui em gramado É a segunda noite Que a gente vai passar aqui E a gente vai tentar Achar o restaurante Que tem que ir Pra todo mundo aqui Ó De look Oi que vinho de gelado Geladinho Tá geladinho Nossa que lindo Ali Ai gente Tá geladinho Aqui Congela Eu tava com luva Eu podia ter trago Né? O bolso Olha É Tem bolsinho Me sentar com a mão no bolso Já Dica a mão no bolso Nunca a mão no bolso Deixa eu ver se meu celular Cabe aqui Ai Que tenso Vamos pra mais uma noite Gramado Hoje Deve estar o que? Uns 14, 13 graus já? Ah deve estar Nossa gente Pensa 14, 13 graus Pra mim É muito frio Porque lá Miracema Hoje Devia estar uns 23 Vocês já estão acostumadas Tipo assim O que tá quebrando aqui É o vento É Venta muito Mas aqui quando tá no inverno mesmo Espero feliz Venta muito Mais gelado ainda Né? Esse vento gelado Olha Que isso Geladão A gente também tá acostumada Nossa senhora Olha como tá ventando Gente Aqui é de dia É muito vento Mas a gente vai chegar causando lá naquele lugar Amanhã tem o tour Ah não É o vinho Amanhã é o tour do vinho Amanhã é de tira na fumaça A Maria fumaça Oi Aquela vermelha tá lá dentro Depois se a gente conseguir outra Eu quero Mais uma Se você quiser levar aquela Tá lá no quarto Vou guardar ela Acho que vou fazer um quadrinho É longe né Pra foda né Aham A menina que trabalha Como é que podia Quando dá pra ela Ela vai fazer um quadro Aquela aqui é três Diferentes Olha aqui essa daqui Interona Vou deixar ela em algum lugar Na volta a gente passa e pega ela Ah e linda é essa Vamos deixar no cantinho aqui Ah vai voar Não vai voar não amiga Não vai voar com a perna e a espadela É Bota a outra aí também Na volta a gente pega as folhinhas gente As doidas Olha tem um monte Aqui Tudo doida Pegando folhinha pra fazer quadro Quadro de lembranças Aqui gente Tirei foto Eu postei foto deste lugar Aqui de dia Tava com o céu lindo Depois vocês dão uma olhadinha no Instagram Muito frio gente Tá com sol Hoje tá Muito frio Não é possível que o céu tá em 13 graus aqui O pessoal vai chamar gente Vai sair de lá Boa noite Sequência de fundir Tá com quanta sequência? Se a gente tá em 8 A gente tá com 49 78 por pessoa Queijo, carnes e chocolate 78 por 49 Show Como é que é? 78 por 49 Tá por 49 hoje Fundir Essa sequência? Completo Queijo, carne e chocolate Ok Qualquer coisa a gente volta então Tá bom? Obrigada Tá 48 ali Fundir Fundir Queijo, carne e chocolate A gente vê lá como que tá a situação 48 48 Tá baratinho né? Tá Sequência Eu acho que aqui tem mais lugares também Tem sim Tem muito lugar Acho que o que mais tem é isso aqui Não é? Aham Colocar na terra Também tem planalto gente Mas o planalto daqui é de chocolate Entendeu? Planalto é de chocolate A nossa perraça Pai E a doidinha Tá doidinha? Tá doidinha? Tá doidinha? Tá doidinha? Vamos tirar o brinco gente Vamos tirar o brinco gente Esse caralho O brinco de goiabá da hipolenta frita Logo depois vem as carnes Filé de alcatra Frango e calabresa Caturro Variedade de molho Repetição de salgado à vontade Certo Quando vocês não quiserem mais a parte de salgado Do indústria Chocolate preto do parque Ao leite Desculpa da praga Ao leite Uva Morango Melão, mamão, banana e wafer Repetição à vontade Isso tudo tá na sequência De R$39,90 Isso Gostamos do preço Qualquer coisa a gente volta aqui Vou deixar o cartão com vocês Tá É aqui no final da galeria Não tem erro Tá bem? É lá onde que tá Aquele escrito aberto lá Ok Música ao vivo Belego na cadeirinha Tá bem? Obrigada Até às 11h30 A música ao vivo Tem algum acréscimo? É o cover artístico É o cover Tá bem? Fica à vontade Ok Obrigada Tá? Eu acho que é ele mesmo Gostei dele Não 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 Hã? Primeira vez que eu vejo Lá em Miracema é só assim Porque a pessoa só paga se quiser É obrigado É É porque tipo assim Você tá assistindo De qualquer jeito Você tem que Tem que fazer Eu acho que é ele mesmo Também tá Eu acho que ele vai sair Mais em conta pra gente R$40,00 Esse beijo com o disco Que era musiquinha ao vivo Mas o dele é ao vivo Eu também tenho Esse beijo com o disco É lindo que tá o vivo Não Ah, gente É aquele outro O Otágio vai sair Mais Ai, gente Olha que lindo Que lindo Ai, eu tinha que ter estado com moeda Tô vendo aqui É Na volta, gente Muito lindo Chez Lindo Ela passa aqui em cima Na frente Acho que eu tenho dinheiro aqui É falar Vou te perguntar Tocadinha 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 Será que ele tem alguma rede social Será que ele fala Acho que não Que prazer, tá, Cainá É lindo o seu talento Ai, Marisa Ai, Marisa Você me mostra Ai, Marisa Porque a maioria Desses músicos Quando a gente vê Quando a gente vê Nesses lugares Eu falei Eu te falo agora Gente, encontramos um restaurante Aqui Que tem fundi Aquele mesmo que a gente passou Na primeira vez Porque tem couve E o presidinho Maravilhoso Já pedimos um vinhozinho E agora a gente tá no fundi Olha que delícia Então, gente A gente acabou de Comer o fundi Sal, né Sal Agora a gente vai Entrar no doce Tem waffle Tem morango Tem isso daqui Que ele falou que era chuchu Mas é melão Tem banana Tem uva Ai, o bopo de chocolate É uma delícia E mamão Show É carinha dela De feliz Que é doce Enfim, a gente saiu Do restaurante E Está chovendo Tivemos que comprar sombrinha Cada um 15 reais Porque, né A gente não trouxe sombrinha Ninguém trouxe Todo mundo pensou na hora Mas ninguém trouxe Como é chuva Tchau O Rodrigues 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 É o lugar só Que a gente deu A gente Muito doido Aonde a gente vai A gente puxa A gente doida Para trás da gente A gente tem indução, gente É bom Está congelando Quem lembra De uma coisa Que a gente deixou ali As folhações Verdade Toma molhadinhas Ou não Verdade Eu deixei no cantinho E acho que nem molhou Amiga É verdade Só no beral Cata elas aí Olha Duas Nossa, não dá para ficar parados não Pegamos as folhinhas Agora já devem estar uns 13 reais Ai, acho que menos Amiga Nossa, minha mão está doendo Minha mão também Congelando Nossa, vento Para Deixa eu dar boa noite Para o povo Gente, boa noite para vocês Vamos dormir Porque está muito frio Beijinhos Tchau, tchau Até amanhã